Ele, puxa o freio, cara Ah, ah Ah É eu e o tartaruga amizinho aqui, velho Vamos lá, vamos lá A gente também vai pegar uma rajada aqui que dá Legal Quer se sentar pra se embarassar? Dá lá, não se conecta aí Não, falta Não, falta Falta, óbvio? Tá, segura aí na mão Não, vai fazer o refoeira O refoeira O refoeira Essa foi pra acabar, hein? Isso é legal, hein? O cabinho aqui é macio, hein? No céu não passa É, o cabinho é macio, vamos lá O bom que caiu aqui No céu não puxa Não, o máximo é que... Se ela não puxa Não puxa pra cá Não puxa pra cá